Elas, o palco é como se fosse um portal no nosso reação, nessa reação público-artista. É o momento, é a janela onde a gente pode convidar vocês para virem no nosso mundo. Onde a gente pode compartilhar com vocês novas ideias, novas canções, novos sentimentos. Enfim, bem-vindos ao meu amor. Onde a gente pode compartilhar com vocês novas ideias. Onde a gente pode compartilhar com vocês novas ideias. Estou na hora, tudo que eu fiz com vocês novas ideias. Onde a gente pode compartilhar com vocês novas ideias. Eu tenho que sempre, eu tenho que sempre O que dá a sua lua, e a nossa lua, é bem pra dizer Enquanto tudo, nos sabemos, nos sabemos E batia lá emenas de homens, nós estamos Meio de Deus, menos tempo, eu te fio a pessoa E o que vai ser, eu tenho que sempre E aí E aí E aí E aí Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor.